Triste e polêmica a notícia relacionada sobre o cantor Leonardo e um dos seus filhos, o João Guilherme. Está causando grande repercussão nas redes sociais, muita gente concordando, outras pessoas discordando do que o filho do Leonardo fez com ele em pleno dia dos pais, perguntando, claro, qual sua opinião, qual música do Leonardo você mais gosta e que nota merece esse grande cantor aí da música sertaneja, diz nos nossos comentários. Antes daquele recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão da inscrição, ative o sininho para receber nossas notificações e dê seu like. Você me encontra também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. O cantor Leonardo tem vários filhos e muitas vezes a gente acha que a relação deles é boa. No entanto, a relação com o João Guilherme é um pouco estremecido. Inclusive, o João Guilherme já chegou a dar algumas entrevistas em que disse que seu pai chegou uma vez a chamar ele até de maconheiro, pelo estilo que ele tem, né? Esse estilo aí que a gente está vendo na imagem. Nesse dia dos pais, o João Guilherme acabou fazendo uma homenagem. Porém, o Leonardo não estava presente nessa homenagem feita pelo filho, e sim o padrasto dele e também o avô. Olha só o que o João Guilherme acabou escrevendo. Feliz dia dos pais para esses caras tão importantes em nossas vidas. Amo vocês. Obrigado pelos ensinamentos. E na imagem ele aparece ao lado do padrasto e também publicou uma foto de um dos avós dele. No entanto, como a gente vê, nada do Leonardo ser homenageado nessa data. E você, o que achou da atitude do João Guilherme? Deixe seu comentário.